E aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma mini-gameplay né, jogar umas partidas de um jogo que saiu pra Mega Drive, que está sendo vendido em cartucho, é o PAP Comando Second Blood. Esse jogo foi feito pelo Studio Vettel e está sendo vendido pelo Brock Studio. Pra vocês saberem mais informações sobre esse jogo, eu vou deixar o link aí na descrição do Brock Studio pra você dar uma olhada lá. Agora eu vou deixar rolando aqui o resto da apresentação do jogo. Sem esquecer pessoal, que jogos que estão sendo comercializados, eu não deixo o link no download, link de ROM. Você tem que dar uma olhada lá no site lá do fabricante do jogo. E é isso pessoal, chegou a hora da gente ver como é que está esse jogão aqui, eu vou jogar umas partidas aqui, espero que vocês gostem. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!